Com apenas algumas formas básicas, como círculo, arco, elipse, etc., você consegue produzir desenhos simples e fáceis para pintar suas aquarelas, como no exemplo a seguir. Amém. Desenho feito, vamos pintar. Para essa pintura, eu usei aquarela, lápis de cor aquarelável, pastel e nanquim. Comece o processo fazendo a base da pintura em aquarela. Para as asas, usei os tons de verde, verde claro, verde médio, verde escuro. Já o corpo do vagalume, usei um degradê composto por lilás, rosa, laranja e amarelo. Após deixar a pintura secar completamente, começa a segunda camada de cor, mas dessa vez, eu usei o lápis de cor aquarelável. Vou adicionando diferentes cores. Aqui não há um critério específico, eu apenas uso cores diversas. Com os tons de azul, lilás e marrom, por exemplo, eu trabalho as áreas de sombra. Com os tons de azul, lilás e marrom. Para a pintura da cabeça, usei um tom de bege e um pouco de marrom médio. Usei o lápis branco e o lápis pastel branco para adicionar um pouco de luz em alguns pontos da pintura, como nas asas e na área central do corpo do vagalume. Já com a caneta nanquim, eu trabalhei algumas áreas de contorno, assim como adicionei alguns detalhes nas asas e no corpo do vagalume. Adicionei também alguns pontos brancos com a caneta pusca branca ponta fina. Para finalizar a pintura, apliquei um pouco de pastel seco amarelo e branco no desenho, para dar efeito de luz. É isso, eu fico por aqui, eu sou a Cris, você está na Aquarela de Maria e até o próximo vídeo.